Vou dar o meu pé de entrada Eu sou o rapaz competente Um bom dia a quem nos escuta Eu sou um pouco brincalhão Então diz-me, oh Santana Porque me fizeste uma traição Tu escuta, meu campeão Tu escuta, meu campeão Que não venho formar a guerra Que não venho formar a guerra Eu fiz a minha traição Como a rapariga da tua terra Quem canta vem já num berra Quem canta vem já num berra Eu levo isto na lembrança Tu fizeste uma traição E eu fiquei com a tua herança E agora vais-me escutar E agora vais-me escutar Que nesta hora, meu parceiro Nesta hora, meu parceiro Ficaste com a minha herança Mas não deve ser de dinheiro Não deve ser de dinheiro Olha que o meu nome é Santana Se calhar com a minha herança Ficaste foi com uma namorada Se tens o ano vai para a cama Se tens o ano vai para a cama Olha que eu sou o mesmo assim Porque a herança que me dás É estar ao pé de mim Olha que uma traição Olha que eu não corro perigo A maior traição podia ter Era perder um amigo Nesta hora estou contigo Nesta hora estou contigo E eu já te vou pedir Amigo, fica a saber Que eu nunca te vou trair Vamos cantar sempre juntos Porque a vida é para curtir Vou fazer o povo rir Vou fazer o povo rir Das terras de lonsada Olha das terras de lonsada Olha que somos amigos E a nós não nos falta nada Mas a traição que me fazias Era se levasses a Cristiana Olha que o meu nome é Santana Olha que o meu nome é Santana E não vou dizer o contrário Eu vou levar a Cristiana E tu vais levar o canário Mas eu não digo o contrário Olha que eu vou te dizer O canário era uma traição Que eu não tenho nada para fazer Porque a maior alegria que eu tenho É com todos conviver Nesta hora vou dizer Nesta hora vou dizer Que eu já namorava a janela Que eu já namorava a janela A Cristiana não vou levar Só vou ficar com a herança dela Mas tu és um tagarela E tens certa simpatia Olha a soldar e os júris E viva a praça da alegria Eu mostro minha folia E digo eu devagarinho Para a praça da alegria Vou deixar Um abraço e um beijinho